Eu te falei, mas você não viu o que viver na ilusão O vazio que deixou em mim, maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão, tive que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão que me abraça Sem destino para longe, sei que vou em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Isso é perível, bem talvez você...